Oi galera, beleza com vocês? Sou Ricardo, canal RR Martelinho mostrando Estamos aqui hoje, mais um dia, mais um vídeo Mais uma explicação para vocês aí Pessoal, dúvida de qualquer coisa de carro, tá? É, meu canal, o intuito do meu canal é estar passando informação para vocês Tudo que vocês precisarem Dúvidas que vocês tiverem de fazer qualquer coisa aí Chama no canal, vá lá nos comentários e perguntas, pessoal Independentemente do canal pequeno ou grande Meu canal já não é um canal mais pequeno, né? Vocês podem ver, já não é mais um canal pequeno Mas eu respondo todo dia Eu tiro uma hora, uma hora e meia do meu dia E respondo todos os meus inscritos, tá pessoal? Qualquer dúvida, vamos que vamos Pessoal, estou aqui, ó Nissan Frontier Eu vou estar ensinando vocês, pessoal A tirar essa lanterna traseira aqui, tá? Vou estar ensinando vocês a tirar E dando dica para vocês de como que Faz para estar trocando lâmpadas, substituindo lâmpadas Em casa mesmo, pessoal Fácil, fácil, fácil Se você, de repente, queima uma lâmpada Deve estar na concessionária lá Os caras vão te cobrar 150, 200, até 300 paus Sendo que você mesmo pode comprar a lâmpada e trocar E aí é fácil, tá? Não está abrindo aqui, pessoal Aqui tem o fecho Para trancar e destrancar Eu já deixei destravado, tá? Vamos abrir, ó Tá? Vamos abrir Não pegou no outro carro ali Como alguém pode estar pegando, pessoal Tá? Está no suporte Pessoal, ó Aqui, ó Tem dois parafusos 10, ó Um parafuso aqui Outro parafuso aqui, ó Pessoal, tem muita gente Que quer afastar isso aqui, ó Porque pensa que os parafusos É por trás Não é São esses dois parafusos aqui, tá? Vamos estar soltando eles Ó Soltar eles, ó Soltou, tirou, pessoal 10, tá, pessoal? De 10 milímetros parafuso Soltou esse aqui também, ó Eu estou usando uma chave de canhão Mas sei que é mais prática Se você não tiver uma canhão Pode ser uma chave de boca Qualquer uma vai tirar, tá? Aí, pessoal Aqui, ó Só dá um tapinha pra cá, ó Ó Ó Soltou Tá? Ó, que vai segurar ela aqui, pessoal Ó É Aqui tem um Um guia Aqui tem outro guia São esses dois Esse pino aqui, ó E esse pino aqui Que precisa travar ali Tá? Então é desse É desse jeito Tá? Que você não dá pra nem pra tirar E aqui, pessoal Pra soltar o soquete Tem essa pecinha aqui, ó Vocês vão abaixar O meu chave de tiras vão abaixar E vai sair, ó Entendeu? Tem que ser com a chave Ó Vou abaixar aqui, ó E vai sair Tá? Sempre abaixando ali e sai Pessoal Aí aí pra substituição Das lâmpadas Olha aqui, ó É o mesmo jeito, ó Esquerda Tá meio dura aqui, pessoal É pra esquerda que solta, ó Esquerda Soltou Tirou Tá? Substituiu a lâmpada Voltou no lugar Direita Aperta Tá? Mesma coisa desse lado, ó Esquerda Soltou Tirou Tá? Substitui a lâmpada Voltou no lugar Direita Trava, tá? E pra montar, pessoal É o mesmo procedimento que fez pra desmontar O mesmo guia aqui, ó Pra prender, ó Travou Fez o cric Põe o guia aqui no lugar, pessoal O guia da lanterna Com o guia da carroceria, ó Encaixou ali certinho, ó Ó Deu o tapinho, ó Tem que dar o tapinho pra Pra travar, pessoal Senão vai ficar desalinhado ou aberto, tá? Aí o parafuso, ó Voltou no lugar Outro parafuso Volta no lugar Apertinho final Não precisa apertar muito, tá, pessoal? Pronto Fechou Você mesmo trocou a lâmpada do seu carro Ficou filé Top É assim que funciona Tá bom, pessoal? Vamos que vamos Quem gostou se inscreve no canal E fortalece nós aí Vamos que vamos I lost my best friend To 23 She left her body And hovered above me I saw no shadow I looked around Searched every building And home that I found I saw no shadow But felt a glow The warmth inside me Kept me afloat But But